A gente conversa agora mais um pouquinho sobre esse assunto com o Paulo Soumuti, o presidente da Associação Brasileira de Bares e de Restaurantes, a Abrazel. Paulo, muito bem-vindo aqui na CNN Brasil. Obrigada por conversar com a gente, um bom dia e um feliz Dia dos Pais também. Opa, obrigadíssimo. Hoje é um dia especial, né? E um assunto muito importante, né? Você imagina se a turma agir do jeito que está falando aí, nem presente para o Dia dos Pais nem teria direito, né? Pois é, eu quero justamente saber como é que o comércio está avaliando essa possibilidade aí de fim do rotativo. Seria bom para vocês, não seria? Olha, nós ficamos muito surpreendidos com a solução. Primeiro, claro, que todo brasileiro quer reduzir os juros, os juros do rotativo é absurdo, como foi dito aí, recorde negativo em mundial. Agora, o que não estava claro, que foi tratado, segundo a imprensa, desde janeiro, nos gabinetes, com o Banco Central, Ministério da Fazenda, talvez com algum grande lojista, era o custo disso para o pequeno e para o médio comerciante. Alejar o parcelado sem juros, tentar acabar com ele. O que seria muito danoso para todo o comércio. Então, acho que a gente tem aí os bancos, não faz de conta, acho que o desenrola, na verdade, são os bancos enrolando a gente aí, mais uma vez, ao invés de ir para a campo concorrer, como bom e salutar mercado, não, chegou lá no gabinete e falou, olha, vamos abaixar os juros que o governo quer, que a população está pressionando, mas vamos cobrar mais no parcelado sem juros, vamos alejar esse produto de maneira que os bancos sempre saiam ganhando. É muito ruim, porque o pequeno comerciante não estava representado, continua não representado e o ônus está vindo para cima da gente. Aproveito para chamar a nossa analista de economia, Elaine Basch, que vem participar também e já faz uma pergunta, Elaine. Bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Eu gostaria, então, de entender qual é a proposta que o comércio defende para diminuir a taxa de juros no rotativo, para as pessoas não entrarem nesses juros aí que hoje são altíssimos. Qual a proposta que o varejo defende para resolver esse problema? Elaine, primeiro, nós temos os bancos há décadas, os bancos mais rentáveis do mundo. Nós propomos concorrência, que não que eles sejam compensados com tarifa, porque o que está se falando é o seguinte, vamos baixar de 15 para 9 a taxa média do rotativo e compensar os bancos aumentando uma parcela fixa que chama intercâmbio, que eles cobram em todas as transações. Então, não, nós temos que abrir a concorrência entre os bancos. Por exemplo, com a portabilidade. Se os bancos não estão satisfeitos, os bancões não estão satisfeitos com esse cliente que, eventualmente, entrem na inadimplência, vamos abrir a portabilidade, um outro banco pode assumir aquela dívida, parcelar. O que não dá é para fazer tarifa escondida, garantir o lucro dos bancos em prejuízo do comércio e serviço e do consumidor. A melhora na inadimplência não pode também auxiliar vocês também de alguma forma? Olha, a primeira coisa que nós temos que entender é a razão da inadimplência. Será que a inadimplência existe por causa do mal pagador ou porque os juros são tão caros que inviabilizam a gente ter uma situação normal no Brasil? Nós precisamos, pequeno comércio em especial, poder parcelar. Você vai comprar um celular ou mesmo um serviço. Nós precisamos poder pagar isso com parcelas como hoje é feito. Lembrando que esse parcelado sem juros foi criado pelos bancões brasileiros. Eles nunca se incomodaram com esse problema até quando surgiu a concorrência. A partir do momento que surgiram várias outras empresas de maquininha, outros bancos menores entrando no mercado e fazendo concorrência, o parcelado sem juros passou a ser um problema. Nós queremos é margens menores, maior concorrência com os bancos e preservação deste produto que representa 3 em 4 transações realizadas no setor. Então, nós não podemos deixar o pequeno comércio exposto. O grande varejista acaba arrumando linha de crédito própria com os bancos e oferecendo. E o pequeno que vai vender, por exemplo, um celular de 10 vezes, ele não vai ter esse crédito disponível e aí vai ser usado um grande fornecedor, um grande banco, muito ruim para o pequeno comércio, muito ruim para a sociedade, ao nosso ver. Elaine? O próprio Banco Central, ele tem um dado que mostra que o parcelamento sem juros hoje no varejo, ele chega aí há 13 meses. Então, seria um pouco mais de um ano e um dos argumentos é que é um prazo grande e por isso que as pessoas acabam se perdendo no pagamento das contas. Uma das coisas que tem se discutido nos bastidores seria não cancelar o parcelamento sem juros, mas diminuir o prazo desses parcelamentos. Queria saber do senhor se isso seria viável e como que impactaria o varejo. Muito bom você trazer esse assunto aqui, Elaine. Eu conversei com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre esses 13 meses. Esses 13 meses, na verdade, ele é ponderado, é sobre o volume de dinheiro envolvido. Então, você tem algumas transações muito grandes que estão puxando isso para cima. Mas, na verdade, o prazo médio de parcelas praticadas pelo comércio fica aí entre 4, 5 parcelas. Então, o que a gente precisa é que o banco que está concedendo excesso de crédito nos cartões, revejam isso. Os bancos para concorrer, para entrar no mercado, bancos novos e os bancos velhos, deram excesso de crédito nos cartões de crédito consumidor. E agora, eles, ao invés de resolverem esse problema que eles criaram, eles estão querendo, ó, vou garantir o meu resultado, vou garantir o meu lucro, aumentando uma tarifa escondida. Não, aquela parcela de 13 não é o número de transações do dia a dia. O dia a dia gira ali 4, 5 parcelas. Esse é um ponto para o Banco Central esclarecer e que eu já conversei com o presidente. Acho que, ao longo dessa semana, vamos abordar esse assunto. Muito bem, nós conversamos com o presidente da Abrazel, Paulo Sommuth. Paulo, obrigada mais uma vez pela participação aqui na CNN. Um bom domingo para você. Muito obrigada. Obrigado, Maniel. Obrigado, Elaine. E vamos garantir que o ano que vem a gente tem o Dia dos Pais com parcelados, sem juros, podendo comprar o presente para todo mundo. Maravilha. Obrigada, Paulo. Bom domingo para você.